Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Giovanni, professor de Percussão Corporal e hoje a gente vai começar a nossa 21ª aula da Oficina de Percussão Corporal. Então, quero agradecer a todos aí que vêm acompanhando, aqueles que por acaso estejam vendo a primeira vez, podem voltar lá no início, tem todas as aulas, tem todo o contexto até a gente chegar onde a gente está chegando aqui, que é na nossa peça de número 4. Qual que é a diferença dessa peça para as peças anteriores? Até então a gente tinha feito peças a uma voz só, a pessoa executava tudo que tinha que executar, hoje a gente vai fazer, a partir de hoje, não só hoje, a gente vai fazer uma peça que é separada por vozes. Então, assim como num coral, cada cantor tem seu tipo específico de voz ali, na Percussão Corporal, nessa peça, a gente vai separar assim, tá? Então vai ter os estalos, né? Aquele padrão, o estalo, o peito, palmas, né? E a partir daí pode ser que acabe acrescentando algum tipo de movimento, que aqui, como eu já falei algumas vezes no enquadramento aqui, fica um pouco mais difícil, mas eu posso pensar em algo aí também para acrescentar, né? Então, como que vai funcionar? Cada aula, né? Cada oficina que for tendo, eu vou fazendo uma voz, explicando uma voz, a maneira que vai ser feita, e aí, por último, né? Quando eu já explicar todas as vozes, eu vou colocar, né? Para a gente ver com todas, como que fica, tá? Então eu mesmo vou fazer todas as vozes, né? Separo cada um num vídeo, depois eu junto tudo, para a gente ver como que vai ficar essa sonoridade aí dessa peça, tá bom? Então hoje a gente vai... é a voz número 1, né? Então, essa voz número 1 que eu escolhi, né? Vai ser o estalo, tá bom? Então, o estalo de dedo. Eu usei figuras aí que a gente já vem... já vem utilizando, né? Eu vou falar, detalhar um pouquinho aqui, na medida como que estou passando, eu vou explicando, vou falar parte por parte aí, a característica, né? Como que a gente tem que se atentar, e aí depois a gente junta tudo para ficar uma coisa só, tá bom? Então, assim, ficou um pouquinho mais longo, né? Se a gente for somar tudo aí, deu 52 compassos. O que que tem de diferença agora nessa aqui? Eu resolvi colocar os compassos para facilitar, né? Para contar, principalmente porque, por ser mais vozes, né? Como eu já tinha dito uma vez, por exemplo, serão 3 vozes, tem 3 pessoas executando a mesma coisa. Num ensaio, é muito mais fácil se organizar por número de compasso, a gente ganha mais tempo, né? Então, ah, vai lá no compasso 20, saiu tudo certinho, eu vou lá no 20. Ah, para não voltar lá no começo, para a gente só afirmar mesmo, vamos a partir do 20? Aí vai a partir do 20, né? Então, fica mais fácil localizar. Quando não coloca a numeração, é lógico, eu já sabe que cada um tem 4, dá para achar fácil também. No entanto, eu acredito que com o número acaba facilitando mais, tá bom? Então, essa peça é uma peça que vai ser de estalos, né? A voz, e ela está a 85 VPMs, tá? Então, para treino, como eu sempre falei, se quiser fazer mais lento, pode fazer mais lento, mas na execução vai ficar a 85 VPMs, tá? Mas o que eu posso falar aqui? Então, começando lá do primeiro compasso, né? Então, a gente tem uma célula rítmica ali que se repete durante 8 compasso. O que é a ideia principal, né? Todas, praticamente, as repetições, elas passam pela mesma quantidade de compasso, tá? Então, são 8 compassos cada um. Então, a gente começa a fazer. Eu poderia, para encurtar aí a quantidade de folha, né? Ficou uma folha e um pouquinho, ter feito, por exemplo, barra de repetição, que a gente ganha espaço. Por exemplo, se a gente vai tocar uma música muito longa, quanto menos espaço tiver, a gente conseguir juntar tudo ali para ficar menos folha, é melhor na hora de executar e ocupa menos espaço, né? Principalmente quando tem passos. Às vezes, sei lá, com a música lá, tem 4 folhas para ficar virando. Ainda mais dependendo do instrumento que toca. Se é um instrumento que toca o tempo inteiro, dificulta, né? Então, a gente tendo uma... Conseguir ver de uma forma geral, assim, é melhor. Mas por que que eu não coloquei barra de repetições, assim? Para facilitar a leitura. A gente vai do início até o fim. Tocou uma vez, acabou, tá? Então, eu acho que para início fica mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. É uma música em 4x4, como eu disse, 85 BPMs. São figuras aí que a gente já viu, né? Então, o primeiro compasso começa com um ponto de aumento, né? Tem lá o pontinho de aumento. Pausa, de colcheia, semicolcheia, tem também. São os primeiros 8 compasso. Então, eu vou fazer aqui sem o metrônomo, só para a gente entender. Lembrando, né? Então, ficaria, por exemplo, a primeira figura ali, que é uma colcheia pontuada, com uma semicolcheia. Então, ficaria... Lembra que tem o longa, né? Então, vai ficar... Então, por que eu estou fazendo com os dois? Para dar uma intensidade maior, para a gente ficar fazendo com uma só, ainda mais junto com as outras, a gente acaba não ouvindo. Lógico, tem hora que, dependendo da velocidade que a gente vai fazer aqui, né? Que nem tem semicolcheia, que são 4 notas no tempo. A gente vai ter que fazer um cada um. Mas, sempre que possível fazer com as duas, fica mais fácil para a gente ouvir, tá bom? Então, com o metrônomo, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Durante 8 compassos. Vai ficar essa aí. Já lá no compasso 9, a partir do compasso 9, tem uma parte com 4 blocos de semicolcheia, né? 4 notas cada um. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A gente tem que tomar cuidado para não confundir o 1 do próximo tempo com a nota, né? Com o tempo ator. Então, ó. 1, 2, 3, 4. O 4 acabou aqui. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Esse sempre que... Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1. Esse já é do outro tempo. Então, por que eu estou se brincando? O compasso 9 tem 4, né? 1, 2, 3, 4. Aí, esse 1 aqui, que é do próximo compasso, a gente já tem uma pausa, tá? É uma pausa que dura aí 4 tempos, tá bom? Então, por que que ele tem... Vocês vão perceber que em alguns momentos tem pausa. Pausas longas, né? É porque é o momento da outra voz, tá fazendo alguma coisa bem específica, sozinho, ou talvez as duas juntos, né? Então, esse é o momento de esperar. Só que é importante não deixar de contar. Isso que é o lance da pausa, né? Pausou, lá o tempo parou, a nossa execução de nota, a gente continuar contando o tempo para poder voltar na hora certa, tá? Então, no nono compasso aí, até o 15, ele segue igual. No 16, ele muda um pouquinho, só que fica mais fácil ainda que fica colcheia. Porque é menos nota, né? Então, por natureza, acaba sendo mais fácil a execução, tá? Então, ó, o compasso 9. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 15. Um, dois, três, quatro Aí o dezesseis Um, dois, três, quatro Que é o acolchê Tá, tá Tiri, 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 tiri Tá bom? Então aí foi do nove ao dezesseis Tá? Agora do dezessete O dezessete Como ele já vem do dezesseis ali Pode ser que crie uma certa insegurança ali Mas a gente vai fazer isolado agora Que é do dezessete até o vinte e quatro Ele se repete também Tá? E aí não tem pausa de longa nada Porque aí é o tempo inteiro praticamente Executando não Então, ó Um É o compa dezessete, né? Um O dois, ó Um Dois Um Tá, tá, tá Um Tá, tá, tá Um Dois Tá, tá, tá Tá, tá Tá bom? É como se fosse as quatro colcheias Só que eu tiro a primeira, né? Um O primeiro tempo Um Por exemplo, ó Primeiro tempo Um Tá, tá, tá Um Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá bom? Então vai ficar Um Tá, tá, tá Aí tem uma pausa Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Tá Um Dois Três É pausa Quatro Executa a nota Tá bom? Então vai ficar Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Errei Eu toquei a nota Do três Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro E aí tanto faz na hora que for tocar uma só Qual escolher, né? A ordem que escolher Então Só que também fica legal Nas vezes que for uma nota só Se possível, né? Fazer Um Dois Três Quatro Um Dois Seis Quatro Um Dois Seis Quatro Um Dois Seis Quatro Tá 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 bom? Beleza Aí ó Do compasso 25 Até o compasso 28 Tudo pausa Então a gente só vai contar e esperar Não esquece de contar Pausa longa vai contando, né? Pra a gente saber na hora que tem que voltar Tá bom? Aí No 29 E esse momento aqui do compasso 25 É o momento que vai ter um solo específico de cada outra voz Tá Um momento só Aquela voz Inclusive Vai ter um momento que vai ser aí o O próprio, né? Da Da nossa voz aqui Dessa Dos estados Tá bom? E aí quando volta no 29 Fica Tiri Tiri Um Dois Três Um Dois Três Né? Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Eu tô falando Um Dois Três Porque não tá tendo a nota 4 Do Do Terceiro e quarto tempo do compasso 29 Mas Não confundam com o tercino Tercino é uma outra coisa Que são três notas no tempo Aqui tá tendo três notas no tempo Mas com pausa no quarto Um Dois Três Tá 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 Um Dois De Um Dois Aí no 30 Um E Pa 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 Aí aqui Ó No 30 A gente tá fazendo Tá Tá Juntando essas outras três notas aqui Ó Tá colocando uma colcheia Né? Ó Colcheia Ah Semicolcheia Colcheia pontuado E aí junta tudo aqui Ó Tá Então, tá, 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 tá Tá bom então, os dois compassos como ficaria, né? Espera de novo Quatro compassos só contando, tá? Depois, repete a mesma coisa Daí, no compasso quarenta e um É a colcheia, mas as outras duas sem colcheia, né? Tá, 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 tá E aí no quarenta e dois Tá bom? Então fica Eu tô fazendo um papá, mas é só por ato mesmo Para entender a divisão E aí se repete E aí do 45 até o 52 é praticamente igual os 8 no primeiro compasso Só que tem uma diferença lá no 52 Fica Pra terminar né 1, 2, 3, 4, 1 Tá, é que nem o começo lá não era Pá, 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 pá Aqui vai ficar Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá, pá Tá bom? Então eu espero que você tenha ficado do lado aí Agora eu vou executar Vou colocar aí também a Pra gente continuar acompanhando aqui né E vamos pra execução Então eu vou contar até 4 E a gente inicia Tá bom? Vamos lá 1, 2, 3, 4 Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tá bom? Então aí foi a peça inteira, lembrando da primeira voz, nos próximos vídeos a gente vai acrescentando aí as outras vozes, depois a gente tá tudo pra ver como que fica, tá bom? Então agradeço aí a atenção de todos, obrigado pela atenção, fiquem com Deus, até a próxima, tchau.